Então tá aí galera, terminado o muro aqui né, ele tem uma base aí de pontos dos dentes dele aqui né, tem uma base de 4 metros de altura aqui meio parelho. O muro de contenção era pra ser só na altura da parte mais seca aqui né, só pra ter uma ideia, pra ser nessa altura aqui o proprietário quis, já que tava com a mão na massa aí fazendo a obra, quis aumentar o tamanho do muro pra ter melhor aproveitamento do terreno lá em cima, vou mostrar pra vocês lá em cima. Tem uma extensão aqui de 50 metros de comprimento, a base aí foi, essa parte aqui foi usada bastante, pedra bem grossa né, pro começo do muro aqui que ele já tinha comprado, a ideia dele era aumentar mais aqui, mas como era pra ser uma altura depois ele mudou, a base foi começada de uma forma, então não tinha mais como subir tão mais alto que a gente subiu aqui né, a gente tem esse ponto aqui. Então foi dentando pra ter o melhor aproveitamento do terreno como eu já disse, dá pra ver uma ideia dele aqui, dá pra ver o tamanho do monstrão aqui né, vou tá mostrando pro lado de cima lá, como ficou os contraforte, os rabichos que a gente chama aqui né, toda aquela três fileiras foi colocado ferro, todo feito um trabalho bem bacana pra conter o material que vai atrás né, bastante pedra, bastante pedra, pra não ter a, não vir ao caso dele querer entortar né, querer cair, então tem que ser tudo feito um trabalho bem manual né, colocado tudo pedra atrás do muro aí, eu vou subir ali pra mostrar a vocês, calma aí que já volto, ah não se inscreve, não esquece de se inscrever no canal aí gurizada, vamos fortalecer o trabalho aí, aqui temos a parte de cima dele aqui, os rabichos, vê que tem um vão bem grande pro preenchimento do material, vou furpar mais pra frente um pouco aqui, olha aqui nossa ponta, uma ideia de, aqui temos os contraforte né, os rabichos, aqui ó, o barranco aqui era bem alto mesmo, com declive aqui né, dá pra ver aí que lá embaixo tem, aqui eles vão fazer uma laje aqui em cima aqui, pra não colocar material atrás do muro, pra assim não estar forçando ele, e aqui a parte de trás, que eles vão nivelar toda a carga, tudo com a grama aqui assim né, nivelar tudo com a grama aqui ó, pra gente preencher tudo aqui nas maranjeiras aqui, até aqui nessa parte aqui fica tudo nífero. É isso aí então, obrigado por acompanhar o vídeo aí, se inscreva no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo que é bem rapidão, comenta, curte aí, compartilha, e se tiver alguma dúvida, só chamar que assim que possível, vamos tentando sanar todas elas, tá bom? Valeu, obrigado e tchau!